Seu filho não te escuta? Veja dicas práticas para mudar esse comportamento em casa. A comunicação entre os pais e as crianças faz toda a diferença no desenvolvimento dos filhos e na relação familiar. Nem sempre é um processo fácil. Às vezes, parece que seu filho não te dá ouvidos por nada. Pensando nesses momentos, separamos dicas para te ajudar com essa situação. Baseadas no Programa de Educação Sócio-Emocional Escola da Inteligência. 1. Identifique o melhor momento para o diálogo. É importante se atentar para o clima emocional no qual as palavras são ditas. Isso significa que devemos incluir, além do conteúdo verbal, a dimensão não verbal da interação. Ou seja, tome cuidado com a expressão facial e preze pelo toque. 2. Mantenha uma comunicação positiva. A família deve contribuir para uma comunicação positiva, que ajuda o desenvolvimento de competências sociais, como tomada de decisão, competência interpessoal e resiliência. Para alcançar esse resultado, é fundamental que você demonstre afeto e apoio emocional, junto de uma comunicação clara e demonstração de empatia. 3. Elogie antes de criticar. Essa é uma estratégia extremamente difícil, mas importante. Para você conquistar a atenção da criança, precisa começar pelo lado da emoção e, assim, depois ir para o território da razão. 4. Dê o exemplo. Seu filho presta muito mais atenção no que você faz, não no que fala. As crianças aprendem imitando os principais exemplos que têm, ou seja, seus pais. É através dessa obediência que os filhos aprendem a ser independentes, capazes de pensar, julgar e analisar por si mesmos. Por isso, dar esse exemplo com atitudes vai ajudar com que seu filho entenda como agir e possa fazer isso futuralmente sem a supervisão de um adulto. 4. Dê oito. 5. Dê oito. 5. Dê oito. 5. Dê oito.